Comprar celular no Paraguai tem garantia no Brasil? E se der defeito, o que você tem que fazer? Vem comigo, eu sou o Luciano Santana, eu tô aqui na Cell Shop, no setor da Op, que ela oferece um ano de garantia pra você no Brasil, e eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre comprar celular no Paraguai e ter garantia no Brasil. Ou não ter garantia, dependendo da marca. Bora! Fala, galera! Tudo beleza? Vamos lá, pessoal. Cada loja e cada marca tem a sua política de garantia aqui no Paraguai. Então, na hora de você comprar um celular, você não pode esquecer de perguntar ao vendedor como que funciona a garantia dos modelos que você vai comprar ou o modelo que você vai comprar aqui no Paraguai. Algumas marcas e alguns modelos vão oferecer 30 dias somente de garantia, alguns 90 dias e outros vão oferecer pra você até um ano de garantia. Luciano, e essa garantia, ela é mundial, funciona só no Paraguai, funciona no Brasil? Aí é que tá a pegadinha. A gente tem algumas marcas, por exemplo, que só tem garantia aqui no Paraguai e é a loja que oferece, nem é a marca que oferece. Então, isso pode ser um grande problema pra você. Quem comprou, se trata, seja o eletrônico, se ele vier a dar problema, o que você vai fazer? Você investiu lá R$1.000, R$1.500, R$2.000 ou até R$4.000 em um modelo de smartphone pra você ter uma dor de cabeça. Então, eu vou dar uma dica pra você não ter dor de cabeça na hora de você adquirir o seu smartphone. Escolha marcas que tenha garantia no Brasil. Por exemplo, a OPPO, ela oferece pra você garantia de um ano no Brasil. Inclusive, eu vou deixar o contato aqui embaixo, tem um 0800, que é por ali que você tem que fazer o contato, porque também tem a OPPO Brasil, a gente tem a OPPO Paraguai e a OPPO Brasil. Então, se você comprou aqui e teve algum problema, aconteceu algum detalhe, você vai entrar em contato com esse 0800, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E aqui você vai ter modelos a partir de R$115. Esse modelo aqui, por exemplo, com uma câmera de 5 megapixel, tela LCD de 6.56, 6 GB de RAM, 4 GB, aquele de entrada, que vai dar aproximadamente hoje, nesse valor, vai dar R$600. Então, um aparelho de R$600, bonito. Mas se você quiser um aparelho agora intermediário, o que tal o A78, que vai estar aproximadamente R$850? Vou deixar um link e um card aqui em cima, onde eu fiz um review e um análise completinho desse aparelho, que é muito top. Então, esses modelos aqui da OPPO, eles oferecem para você garantia de um ano. Luciano, estou vendo ali atrás que tem Samsung aqui. Sim, tem Samsung. A Samsung não oferece garantia no Brasil. A Samsung, por exemplo, ela só vai oferecer garantia aqui no Paraguai. Então, se liga nessa dica, pessoal. Não dê bobeira na hora de você comprar o seu smartphone aqui no Paraguai. Sempre pergunte à loja a garantia que a loja dá, a garantia que a marca dá. Se a garantia é somente no Paraguai, terceiro ponto. Quarto ponto, a garantia funciona no Brasil? Funciona. Pega o contato, o site, de onde você vai precisar entrar em contato, caso você venha a ter qualquer tipo de problema. E quinto, dê preferência para as marcas que oferecem essa garantia para você. Afinal de contas, o seu dinheiro, ele é muito valioso para que você venha jogar ele fora, caso você tenha qualquer tipo de problema com algum celular que você tenha adquirido. E assiste esse card aqui em cima, que eu explico como você faz para levar um celular acima de 500 dólares, sem ter que se preocupar com a Receita Federal, fazendo tudo certinho, sem precisar pagar imposto. Assiste esse card aqui em cima. Faz o seguinte, entra nos nossos grupos. A gente tem um grupo que a gente ajuda você a fazer compras aqui no Paraguai, monta seu roteiro, tira suas dúvidas de loja, de produtos, e dos atrativos de Foz do Iguaçu. Inclusive, você aproveita uma série de ofertas e benefícios para quem está nesse grupo. E o que você tem que pagar para estar nele? Nada. A não ser que você vá comprar um ingresso, um transporte, que é preço tabelado, e você vai poder comprar direto no nosso grupo aqui dentro. E vindo ao Paraguai, não deixe de conhecer esse celular, o OPPO Reno 10 5G, que é o especialista em retrato. Eu vou deixar o card dele aqui em cima, porque esse aparelho, ele é sensacional. Forte abraço, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.